Oi, eu sou o Stefano do Sebrae e hoje eu vim aqui para falar sobre as tendências do e-commerce em 2020. Vem comigo! O e-commerce é um canal de vendas que apresenta muitas oportunidades. Hoje, já são 70% da população brasileira conectada na internet. Isso equivale a 126 milhões de pessoas. Olha a oportunidade que você tem hoje. Então, vou te contar sobre as tendências para 2020, para que você esteja preparado para todas essas mudanças. 1. Pesquisa por voz. Cada vez mais as pessoas têm buscado facilidades no seu dia a dia. E uma delas é a pesquisa através da voz. Você simplesmente fala com o seu dispositivo, seja com a sua assistente virtual, no seu celular, ou com o seu dispositivo em casa, por exemplo, a Alexa, da Amazon, e ela faz buscas para você. Uma dica para você que está querendo atingir esse público é buscar mais informações sobre técnicas de escrita de CEO, para que seus textos fiquem mais fáceis e que você possa ser encontrado pelas essas inteligências artificiais. 2. Chatboots. São inteligências artificiais que conversam com o seu cliente. Inicialmente, é feita por humanos à base de dados, mas com o tempo, ela vai aprendendo e vai se tornando mais natural com os seus clientes. Grandes empresas hoje já trabalham com chatboots. Há exemplos do Facebook, da Adidas, da Warren, que você pode conversar com uma inteligência artificial e ela vai localizar para você qual é o melhor produto ou qual é o melhor serviço. 3. Omnichannel. É simples. Você compra online e retira na loja. Empresas pequenas também podem aderir a esse movimento. Não só podem, como devem aderir a esse movimento. Existem empresas especializadas com sistemas que auxiliam a sua empresa do mundo online a se conectar com o mundo físico. Fazer parcerias para que o cliente possa retirar, num ponto físico, a mercadoria comprada pode ser um grande diferencial para o seu negócio. 4. Produto recorrente. É quando o seu cliente compra mensalmente, semanalmente, trimestralmente. Isso faz com que você tenha uma previsibilidade de vendas na sua empresa. Exemplos. Hoje, a gente tem vários clubes de vinho no Brasil, onde você faz uma assinatura e você recebe todos os meses na sua casa um vinho surpresa ou um vinho selecionado por você. Nos Estados Unidos, hoje, uma tendência é produtos de higiene serem comprados através de assinaturas. Então, por exemplo, você compra uma lâmina de barbear e todos os meses você recebe na sua casa uma lâmina de barbear. 5. M-commerce. O M-commerce é a venda através de dispositivos mobile e hoje ela tem crescido absurdamente no Brasil. Para você ter uma ideia, as compras através do mobile, através do seu celular ou do seu tablet, em 2019, foram correspondentes a 52% de todos os pedidos realizados na Black Friday. Isso equivale a 95% a mais do que em 2018. 6. Sexta e última tendência para 2020. A utilização do Fulfillment. Fulfillment é quando o vendedor encaminha a sua mercadoria para algum centro de distribuição logístico, onde esse centro de distribuição se responsabiliza pela logística do produto. Então, o vendedor pode ficar focado apenas na venda. Vamos aos exemplos. Hoje, o Mercado Livre tem um centro de distribuição. Nesse centro de distribuição, o vendedor encaminha a mercadoria para lá e o Mercado Livre se responsabiliza pela logística. A Amazon também é um exemplo de Fulfillment. Nos Estados Unidos, a maioria dos seus vendedores encaminha para centros de distribuição, onde a Amazon se responsabiliza pela logística após a venda. Mas por que o Fulfillment é tão importante? Porque garante para o cliente a qualidade na entrega e faz com que o cliente fique fidelizado a você, para que você possa focar nas suas vendas e para que o cliente receba a mercadoria mais rápido possível e da melhor qualidade possível. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo com seus amigos e nos vemos nos próximos conteúdos aqui do Sebrae. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri